Ele tá aqui ó, plantando um pé de caju Olha aqui que a gente comprou Uma muda de caju Eu sou nordestino, vocês sabem Que nordestino gosta de caju Aí eu queria muito um pé de caju aqui Aí a gente comprou Ele tá plantando um pé de caju Olha aqui É muito bom Eu tô plantando agora Nós tô fazendo um vídeo plantando Daqui um dia, se Deus quiser Eu vou fazer um vídeo Colhendo caju aqui pra mostrar pra vocês Que Deus vai Abençoar E nós vamos colher caju daqui ainda Deus vai dar saúde pra nós Que nós vamos cuidar Que nós estamos fazendo um pumar aqui, pra quem não sabe Aqui nós estamos fazendo um pumazinho De fruta Já plantamos bastante fruta já Aí meu marido agora Tá plantando caju E daqui um dia Nós vamos Escolher, se Deus quiser Agora eu vou pegar água Pra molhar Vamos lá Vamos lá